Ele me levou para o Matagal e me forçou fazer tudo o que ele queria, coisas que não estavam combinadas. E disse que se eu não fizesse por bem, eu ia fazer por mal. A garota de programa que ficou com medo de se identificar viveu momentos de terror. Ela combinou com o cliente de pegá-la na quadra 704 Norte. De lá, ela foi trazida para este Matagal que fica perto do Paranoá Parque. Eu só pensava era voltar viva, porque eu tenho meus filhos. Então, eu peguei e fiz o que ele queria. Quando terminou, eu pensei que ele ia vir me deixar. Só que ele continuou indo para mais longe, continuou indo para a BR, mais Matagal. Aí foi que eu entendi a situação. Passei do lado de uns carros na BR. Quando eu abaixei o vrido para fazer um sinal para os motoristas, ele subiu o vrido de volta. Travou o carro. Aí eu puxei a macinatura, a porta abriu. E ele disse, se você não fechar a porta do carro, eu vou acelerar. Peguei e me joguei na BR. A polícia acredita que haja outras vítimas, já que as colegas da moça, que também são garotas de programa, relataram que sofreram abusos sexuais pelo mesmo homem, identificado como Veridiano Almeida de Lima, de 50 anos. De alguma forma, elas já possuíam um retrato dele e divulgavam entre elas. Foi assim que ela o reconheceu. O criminoso foi preso pelos agentes da 6ª DP, que é a delegacia do Paranoá. Ele tem 60 passagens pela polícia por estupro, furto, roubo, estelionato, agressão corporal, entre outros. Ele é um indivíduo perigoso, dado a prática de crimes, uma vez que tem pelo menos 32 inquéritos policiais em andamento, além de 28 termos circunstanciados, que são crimes de menor potencial ofensivo. Então nós sabemos que tem outras vítimas e a nossa intenção é que elas se apresentem para que os inquéritos sejam instaurados e o fato apurado. Muitas meninas não querem dizer, porque têm medo. Elas acham que por nós ser garotas de programa, nós não temos voz, nós não podemos ter justiça, mas eu tenho o direito como qualquer cidadão e eu quero justiça. O corpo é meu e se eu disser não, é não.